E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, vamos de banho, Simulator 18, dessa vez eu vou com esse busão aqui, o Cetra, esse ônibus aqui, eu comprei ele. E aí, conforme você vai passando de nível, você vai conseguindo dinheiro para comprar ônibus novo para a empresa, e eu comprei isso aqui, vamos aqui para a nossa linha, é feriado aqui na cidade, vamos pegar aqui os passageiros aqui, vamos lá, vai deixando o like aí galera, compartilha com seus amigos, Chama a galera para assistir, aquele seu amigo que gosta de ônibus e vambora, vambora, vambora aqui então, é passagem, vamos lá, dia, regular, quantidade 1, eu tenho que dar 3,80 de troco, vamos lá, beleza, próximo, 1 checa, 1 checa, tchau, dia, regular, quantidade 1, 3 reais, 3 euros, né, eu falo 3 reais porque eu estou acostumado, mas, tudo bem, vamos lá, Direito, eu posso abrir um salário aqui, vamos lá, vamos lá, porós근 hair, porém, eu tenho digno, nãoectorar 1, cara, vou me ajudar, pode me matar modificações? Aí você me quebra aqui no troco Ah, todo mundo tem cartão Geral passando no cartão Não, esse coroa aí, mano Cadê seu cartão, mano? Único Sênior, quantidade 1, mano Vai Olha lá, tá todo mundo dando... Caraca, mano Esses caras, vou te dizer, velho Aí, geral passou no cartão Todo mundo sentou, tranquilo aí Beleza, vamos fechar a porta Vambora A cabine desse ônibus aqui Tá bem alta, né Não consegui Abaixar Não consegui, galera Vamos lá, então Eu vou fazer o máximo possível Pra eu não bater E vou ligar as setas Olha lá, alguém vai descer no próximo Porque, pô, é muito chato, cara Qualquer batida Ou se você esquece de dar seta Você acaba perdendo pontos E é fundamental, cara E é fundamental, cara Você ganhar pontos aqui Pra você ir desbloqueando o mapa E ganhando vários itens Passando de nível É, porra Teve uma hora que eu tava jogando Que eu bati aí Aí eu falei assim Caraca, sacanagem Eu bati, mano Eu vou perder pontos É muito chato Bom, hoje é feriado aqui nessa cidade E por isso que tá cheio de passageiro, mano Não foi feito por esse tempo Deixa eu abrir as portas ali de trás Que estão ali do meio Que aí a galera já vai descendo, mano Um minuto, por favor Um minuto, por favor Um minuto, por favor Vamos lá, então Dia Regular Quantidade 1 Ah, e eu também tenho que dar troco rápido também Não posso ficar demorando muito pra dar o troco Senão, não rola Dia Regular Quantidade 2 R$2,60 Obrigado Único Único Senão Quantidade 1 3 Tem que dar 3 E 20 Ok, mano É, miserável Você tá sabendo fazer conta, né? Hahaha Tá sabendo fazer conta, miserável Opa A porta lá Uma porta parece que tá bloqueada Que isso? Olha lá Tem um senhor que tá... Rapaz Ô, senhora Sai daí, senhora Pô, tá de sacanagem, mano Eu quero, pô, meter o pé A senhora fica lá avacalhando a porta Beleza Ai, vai tá andando o ônibus Eu não posso subir no meio fio senão eu vou perder Vou perder ponto Beleza Vamos embora Aí, por enquanto, galera Por enquanto eu tô indo bem, mano Até agora Ah, e eu tenho que chegar bem rápido no ponto, galera Eu não posso demorar muito Porque senão Eu perco o ponto Nossa Eu espero que eu possa encontrar um pouco de dormir no caminho Por isso que eu tenho que andar rápido aqui, mano Isso aqui é o... Lua Express Tem que ser rápido Vai, 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 vai Ah, galera E esse busão Ele não passa Dessa velocidade não, cara E... Esse cetra aqui Fica... A velocidade não passa Né? Tá travado ali Tá indo bem Por enquanto Nada de... Doideira Você que tá chegando agora Se inscreva no meu canal Deixa aquele like bacana E comenta aí, mano Deixa um comentário bem bacana aí, beleza? Beleza Nossa, eu tô jogando na moral, mano É muito vício também, né, cara? Bicho viciado é fogo, cara Nesse lugar Nesse lugar Nossa, é muita gente aqui, cara Que isso É muita gente aqui, mano Vou lucrar bastante aqui com essa linha aqui Vou... Vou... Vou lucrar, vou lucrar, mano Semana... Tipo... Sênior... Quantidade... Um, beleza Vamos lá Único... Vou tentar ser rápido Regular... Quantidade... Tem que ser rápido aqui Pô, queria que todo mundo passasse direto, velho Caraca Único... Sênior... Quantidade... Não... Ai... Só porque eu saí O cara pede ticket Cidade 1 Ok, ok Tá tudo certo Vamos lá, então Pra quem comprou o jogo vai ter atualização, hein, galera Vai ter atualização aí de correções O... O... Desenvolvedor do jogo, né O cara lá que produziu Falou pra mim que... Vai vir atualização aí, mano Pra... Endireitar muita coisa aí que esse jogo... Eu reclamei com ele Eu falei, ó... Esse jogo tá bugado Tá travando E aí ele falou pra mim Desculpa Vai vir nova atualização... A gente tá trabalhando... Bastante, né Pra melhorar... E eu falei... Beleza, mano Senão eu vou pedir reembolso É, mano... Esse eu pago, mano Eu quero uma parada na moral, mano Então eu sou exigente 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 Eu sou exigente Olha lá, a galera vai descendo Vamos olhar aqui na câmera do lado de fora Só um outro jogo e eu estou fora Tchau, tchau Tchau, tchau Descendo gente pra caramba Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa, desceu muita gente Aeeeeee galera Completei Bom, ninguém jogou lixo no chão Ninguém jogou lixo no chão Ninguém jogou lixo no chão Tá tranquilo Então é isso, galera Vamos ver aqui se eu vou ganhar alguma coisa aqui, né Vamos lá Caraca, cinco estrelas Ai, quase Quase, quase, galera Não foi dessa vez Valeu, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado Deixa o like E se inscreva no canal Um forte abraço pra vocês E até a próxima Valeu